Olá, bom dia. Logo mais, a presidenta Dilma Rousseff vai participar em João Pessoa, na Paraíba, da cerimônia de formatura de alunos do Pronatec. O repórter Paulo Lassalva está no local do evento e tem as informações. Bom dia, Paulo. Quantos alunos estão se formando hoje? Bom dia, Lúcia. Estão se formando hoje pouco mais de 1.700 alunos de 11 municípios aqui do estado da Paraíba, no Pronatec. O Pronatec aqui no estado da Paraíba oferece 32 cursos. Ao meu lado está Poliana Ferreira Lopes. Ela fez o curso de guia de turismo de um ano pelo Pronatec e vai conversar um pouco com a gente sobre o programa e os resultados do programa aqui na Paraíba. Bom dia, Poliana. Como foi o curso que você fez no Pronatec? O curso foi de guia de turismo, onde ele abrange a América Latina. Posso atuar em toda a América Latina como guia com todo tipo de turista de todo mundo, né? E você já está trabalhando? Já. No momento, trabalho como monitora e como hoje vou receber o certificado, a partir de segunda-feira já posso dar entrada na credencial e trabalhar como guia. Quais são as perspectivas para o futuro? Quem sabe as melhores, né? Quem sabe até uma guia internacional. Você me disse agora há pouco que você quer fazer alguns cursos de língua, de línguas para aprimorar o seu trabalho, o seu desempenho nessa área. Com certeza. Mês que vem começo o Libras e mais para frente pretendo fazer inglês, francês e espanhol para atender melhor os turistas. E como que você analisa o Pronatec? O que ele lhe permitiu? O Pronatec, ele dá oportunidades muito boas. Para mim, ele me deu a oportunidade de deixar de ser dona de casa e agarrar o mundo com as mãos. E é isso que eu estou fazendo, agarrando o mundo com as mãos pela oportunidade do Pronatec. Muito obrigado pela entrevista. Agora, fazendo um balanço do Pronatec, o programa, ele já matriculou 6 milhões e 900 mil alunos em mais de 3.800 cidades brasileiras. A meta até o fim do ano é chegar a 8 milhões de alunos matriculados. Para atingir esta meta, o governo federal está investindo 14 bilhões de reais no programa. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E a NBR vai transmitir logo mais a cerimônia com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho